O jeito que você fala parece que tá brava, tá triste Você que tá suado aqui Não, tô suado, nervoso não Tem coisa com o que? 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 Tá me deixando nervoso Você quer mais coragem do que eu? Não, eu falei isso Você falou que eu tô nervoso, eu falo que eu não sou Você tá nervoso, você tá nervoso Não, relaxa Mais? Mais? Tô suando porque tá calor e eu tô aqui Eu vou deitar, eu sincero mesmo Não, relaxa Você tá nervoso ïma E eu morro Tá? Mas eu tô nervoso Mas eu tô nervoso Certo? Isso Eu tô nervoso De repente Eu tô nervoso Hahah Sim, sim. Será que vai rolar? Pra gente ficar. Será, será, eu não vou tentar. Será que vai rolar? Pra gente ficar. Oi? Sim. Tá com o Cris. Ah, agora a décima irmã tá em casa, pô. Mas... Aí Cris, se liga aí, brother. Tá olhando pra cá. Será, 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 será que vai rolar? Pra gente ficar. Será, 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 eu vou tentar. Será, 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 é, 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 é. Não, Rodrigo, não dá certo. Eu sou de 88. 28. Você vai repetir a Lula. Como? Esporte. Julho. Eu sou de 88. 4, 15, ou é, eu sou de 88. 4, 15, Ou é, 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 é. Como que eu passo pra tirar da cabeça, sendo que você não sai do meu coração, sempre que me pede pra que eu te esqueça E com isso forro com essa paixão Eu não sou brilhante, mas você diz E só beijo direto Mas minha cabeça sempre quer decidir Não tem que dizer não Eu sei que é amor, tudo pra você Mas com você eu dou, não há para pra bater Se eu te peço um beijo, guarda o meu desejo Que eu te peço um beijo, guarda o meu desejo Que eu te peço um beijo, guarda o meu desejo Obrigado por hoje Obrigado Cabelo Como que eu passo pra tirar da cabeça Sendo que você não sai do meu coração Sempre que me peço pra que eu te cessa E com isso forro com essa paixão Eu não sou brilhante, mas você me diz E só beijo direto no meu coração Já outra Que puta praga Eu sei que é amor, tudo pra valer Mas com você eu dou, não há para prazer Se eu te peço um beijo, guarda o meu desejo Que eu te peço um beijo, guarda o meu desejo Que eu te peço um beijo, guarda o meu desejo Que eu te peço um beijo, guarda o meu desejo Eu sei que é amor, tudo pra valer Eu sei que é amor, tudo pra valer Mas com você eu dou, não há para valer Se eu te peço um beijo, guarda o meu desejo Vai te peço um beijo, guarda o meu desejo Ué, não sei Se eu te peço um beijo, guarda o meu desejo Que eu te peço um beijo Que eu te peço um beijo Pô, de novo? Canta isso, não Primeira coisa com atração física Só A gente pina pra caramba Mas primeira coisa com atração física Pô, falei isso pra você já Não, não falei Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te abenchei Pra você, pra você Ahhhh Sabe que eu tô com beijinho Não pode não Ah, e você, olha Eu te falei Meu bem, eu te falei Não é pra você assim Você me tem nas mãos Não é pra você, olha Ah, é você Amém. Eu vou dormir, falando sério. Por que você não foi, hein, André? Não, tô falando sério agora, eu vou dormir. Por que você não foi? Desde a hora que você falou. Vou voltar, tchau. Peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí.